Mãe Nossa, dá sono toda vez que eu vou gravar E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês aqui a algumas curiosidades aí de Portugal Porém antes de a gente começar eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball Se você curte futebol você tem que baixar esse aplicativo, cara, nesse exato momento Para tudo e baixa o aplicativo Você vai receber notificações do seu campeonato favorito, da sua seleção, do seu time Quantos times você quiser, tudo no seu celular E é de graça O OneFootball pega esse Android, então baixa aí que o aplicativo está totalmente novo, cara Mudou totalmente o visual, está muito bonito Baixa aí para você ver, tenho certeza que você não vai se arrepender, cara Bom, hoje eu quero reagir com vocês a algumas curiosidades aqui de Portugal Eu vi esse vídeo no canal de um português vendo curiosidades sobre o Brasil Aí eu falei, cara, eu vou fazer o mesmo só que o contrário Meu Deus, que criatividade Então hoje a gente vai ver aqui algumas curiosidades O vídeo tem 30 curiosidades sobre Portugal e tem 4 minutos de vídeo Então a gente vai ver muitas curiosidades, cara, muitas Eu espero que todas as curiosidades estejam corretas, tá? Se não tiver alguma correta, cara, não me xinga, por favor Vocês corrijam aí nos comentários, tá? Se você estiver assistindo também dá uma olhada nos comentários Caso alguma informação esteja incorreta Vocês arrumam aí, beleza? Bom, então vamos lá O vídeo que a gente vai reagir se chama 30 curiosidades sobre Portugal Do canal Canal das Curiosidades, né? É bem específico o canal, né? Tá no título e no nome O link do canal e do vídeo vai estar na descrição Todos os créditos a ele, tá? Lembrando, vocês vão lá no link e dá uma força E vamos reagir, cara Já coloquei o vídeo aqui nos 44 segundos Porque é onde começa as curiosidades Lembrando, galera, que o canal tem a opção de ser membro Se você quiser ajudar o canal de alguma forma Vire membro aí, tem 3 opções de quantia Vai ajudar o canal demais, tá? Então seja membro aí do canal Vamos lá, então Deixa eu ajeitar aqui na tela E... Com mais de 92 mil quilômetros quadrados Portugal é o centésimo nono maior país do mundo E o oitagésimo sexto mais populoso Com cerca de... Centésimo nono país do mundo É o estado nação mais antigo da Europa Datando de 1297 O país é composto por 18 distritos E duas regiões autônomas Açores e Madeira Portugueses residentes Podem morar em qualquer país da União Europeia Qualquer curso de graduação por lá É chamado de licenciatura E tem duração principalmente 3 anos Vai ter muita coisa uma atrás da outra A livraria Bertrand Em funcionamento desde 1732 É a livraria mais antiga do mundo Ainda em operação Segundo o Guinness Book O estilo musical tipo do país É o frado A ponte Vasco da Gama É o maior da Europa Com mais de 17 quilômetros de extensão O uso de palavras estrangeiras por lá é bem raro Shopping centers, por exemplo 17 quilômetros de ponte Próton e eletron São chamados de protão e eletron Possui ao todo 22 monumentos Tem que ter Tem que ter Tem que ter Levanta? Terremoto seguido de um tsunami E um grande incêndio Destruíram a cidade de Lisboa Em 1755 Mais de 100 mil pessoas morreram Inclusive esse tsunami atingiu o Brasil Foi a única nação europeia Que teve a capital fora do continente europeu Tendo o Rio de Janeiro Tornado-se capital de todo o império português E falando em império Em 1361 Inês de Castro Foi coroada rainha de Portugal Seis anos após sua morte Com a corte Tendo que beijar a sua mão O último rei do país foi Manuel II De Portugal Que governou de 1908 a 1910 Quando se iniciou a República Portuguesa Um dos pontos do país que você deve visitar É a Serra da Estrela A Universidade de Coimbra É uma das mais antigas do mundo Tendo quase 730 anos de existência As cidades de Porto e Lisboa São inimigas quase imortais Há muita rivalidade entre elas A língua oficial do país É o português E é falada em mais 8 países Sendo a sexta mais falada do mundo É, nós estamos juntos Chávena? Chávena? Ónibus é autocarro E por aí vai Além de português O mirandês também é uma língua falada no país Possui muitas similaridades com o português Mas tem lá suas características peculiares Mirandês? Um dos produtos mais exportados e famosos do país É o vinho do Porto Que surgiu no século XVII Foi uma rainha portuguesa A Catarina de Bragança Que deu aos ingleses O costume de tomar o chazinho da tarde Nos cinemas portugueses Há sempre uma pausinha no meio do filme É considerado o quarto país Tem pausa no cinema? Possui a segunda menor taxa de natalidade da Europa E enfrenta imensos problemas Com o envelhecimento da população Bom, esse foi o vídeo de hoje Acabou Caraca Mano, é três minutos e pouco de curiosidade Meu Deus Cara, tem que assistir esse vídeo umas três vezes Pra tentar entender No mínimo Mano, é muita coisa um atrás da outra Olha que legal Algumas coisinhas eu já sabia Por conta aqui do canal Que a gente fez vídeo já Que nem o terremoto em Lisboa A Universidade de Coimbra já sabia sobre ela Mas achei da hora que tem Mano, tem muita curiosidade Deve ter muito mais curiosidades ainda Pra... Deve ter não Tem, deve... Tem mais curiosidades Eu não sei se tem só esse vídeo Se tem mais vídeos na internet sobre isso Mas achei esse vídeo bem completo Lembrando, se tiver alguma coisa incorreta Vocês comentem aí pra gente saber também É verdade que tem pausa no cinema em Portugal? Tem pausa no meio do filme? Por favor, por favor Comentei Comentei Eu quero saber... Mano, nunca imaginei um cinema com pausa no meio Sabe? Eu quero saber disso Aqui, se você tá com vontade do banheiro, meu irmão Já era Corre Você vai perder um pedacinho do filme Ou mija na carça, né? Geralmente tem gente que leva a fralda Tô brincando, hein? Tô brincando Cara, que da hora Não sabia também Outra coisa bacana que eu vi ali Que é a maior... Quer dizer, a mais antiga livraria do mundo em atividade Fica em Portugal, cara De 1700 e pouco, né? Nossa, é muito tempo Meu Deus Outra coisa que eu vi num vídeo E vocês falaram, comentaram muito É sobre aquela ponte que tem de 17 km Acho que é a maior ponte da Europa Que fica... Acho que em Lisboa Acho que é Se eu não me engano Eu não vou voltar o vídeo pra ver Mas é alguma coisa do tipo Tem 17 km, cara É muito grande Imagina... Assim, eu fico me perguntando Imagina a construção, sabe? Tipo, é bonito você ver ela hoje e tal Mas imagina a construção de 17 km De uma ponte na água Para pra... Mano, é... Nossa Então a engenharia... Nossa, absurda, cara Pra construir Deve ser muito da hora, velho Muito da hora Mas é isso, galera Foi de 30 curiosidades em 3 minutos e pouquinho Espero que vocês tenham gostado Se você não conheceu alguma coisa Comente aí Se tem mais curiosidade Comente também E também se você sabe Algum outro vídeo pra gente ver aí Comente, tá? Ideias de vídeo também Vai ser bem-vindo Lembrando O OneFood eu vou botar na descrição Dá uma olhada lá no aplicativo E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau